Como é que tu te chamas? Eduardo. Eduardo? O que é que tu fazes a vida, Eduardo? Trabalho numa fábrica. De pau? Uma fábrica de quem, Eduardo? Uma serralharia. Sou de Lisboa. Não sei o que é que é uma serralharia. Não há fábricas de nada em Lisboa. Nós incomodamos tudo fora. O que é que tu fazes na tua fábrica, Eduardo? Se controla a qualidade. Vou explicar novamente, Eduardo. Eu não sei o que é que se faz na tua fábrica. Tu dizes, controla a qualidade. Sim, filho. Do que, boi? De peças. De teatro. Mano, o que é que se faz numa serralharia? É só isso com o que é que tu me dias? Olha, numa serralharia é serralhas pronto, tudo bem, a gente segue. O que é que se faz numa serralharia, mano? Faço montas peças. Faço montas peças, já. Bom, se estás com má vontade, não vinha. Se estás chateado, porque estava aqui. Não. Eu estou chateado que tu te deixas aqui. Uma serralharia faz o quê? Que montas peças em ferro e inox, por exemplo? Olha, não. Não é mesmo agora. Ferro e inox. Ok. Que tipo de peças? Por exemplo, sei lá. Sei lá. Não, o conto é uma qualidade. O gajo chega lá, ouça lá, esta dobradiça está boa. Não, pai, isso é uma pega. Olha, enquanto pega ela é merda. Mas como dobradiça... Olha, sincero. Obrigado. Ok. Trabalhas lá há muito tempo, Eduardo? Há dois anos. Há dois anos. Fizeste dezoito, entraste logo para lá? Sim. Subiste na empresa e agora controlas a qualidade daquilo? É, mas é mesmo. Gostas do teu trabalho, Eduardo? Gostos. Deve ser um mimo. Que peças é que tu viste hoje? Oito. Hoje não é nenhum, mas estou aqui a trabalhar. Que peças é que viste ontem? Ontem também fui trabalhar. É assim, eu estou lá há dois anos, não é? Mas trabalho, trabalho... Quatro dias. Então, tu quando entrares para lá há dois anos... Estava a vetinha a casar com o Jorge. Não estava a casar, mas para lá caminhava. Quando é que foi o último dia que tu trabalhaste, Eduardo? Foi na quarta. Foi na quarta. Graças a Deus. Que peças é que tu viste na quarta-feira, Eduardo? E o gajo se me diz... Não, para a quarta te dava informação. Não vi peças. Que peças é que tu viste na quarta, Eduardo? E se passas de novo, se faz. Peças é que eu... São pessoas como tu, Eduardo. Porque às vezes eu ouço colegas meus a dizer... Pá, o público é o melhor. E eu fico... Será que é? Toda a gente... É boa. Pela última vez. É uma peça feita em inox. Mas era o quê? É uma estrutura que não sabes o que é. Peraí, peraí. Há um gajo, boy, que tem de controlar a qualidade daquela merda. Mostra-lhe aquilo e diz... Não sei. Para mim está bom. Siga! O que é? Não sei. Daqui a 6 meses. A empresa fechou porque... Puff! Como é que é? Estão-se a divertir? Sim. Ainda bem. Antes de mais, quem é que aqui vê RTP? A malta acompanha dúvidas. De vez em quando passo lá e depois continuo. Eu estive na Praça da Alegria há pouco tempo. Está aqui alguém que tenha comprado bilhete porque eu fui à Praça da Alegria? E agora a malta toda? Está aqui um velho. Mas comprou, agora não sei, é a idade da pessoa porque me viu na Praça da Alegria, não é? Mas comprou o bilhete porque me viu na Praça da Alegria, sim ou não? Sim. Olha. E como é que se chama o cavalheiro? Alexandre. Está sozinho, seguiu Alexandre. Minha esposa. Opa. Felicidade. Senhor Alexandre, se não é em inscrição, que idade é que o senhor Alexandre tem? 58. É dos mais novitos que vê RTP. É dos mais novitos, sim senhor. O senhor Alexandre já está casado há quantos anos, senhor Alexandre? 10. Há 6? 10. Ah, este homem viveu bem. Ah, o senhor Alexandre é para casar assim. Ah, calma, sim senhor. E que idade é que tem? Eu sei que isto não se deve perguntar a uma senhora, por isso é perguntar ao Alexandre. Que idade é que tem a sua esposa? Aliás, diga-me só. É da sua idade ou é má nova? Mais nova. É. Mas viste o tom? Mas é mais nova ou? Mais nova. Porque é diferente. Uma coisa é a sua esposa ser mais nova. Tem 57. Mas é mais nova. Agora, se ela é mais nova. É. Oh, o senhor. Qual dos novos é que ela é? O primeiro ou... Oh, o senhor? Ah, o primeiro. Já tem mais de 50? Uh, sabe, pois 10. Oh, o senhor, desde que tenho mais de 18 está tudo do homem. Que idade é que tem, mais ou menos? 51. Mas foi confirmado aos apontamentos. Eu disse, idade dela. Olha lá. Minha querida, como está? Tudo bem? Sim. Acabou a conversa. Isto foi aquele sim só... Sim. Continua o espetáculo. Minha querida, posso falar um bocadinho consigo ou não? Nunca ouvi um sim a soar tão anão. É o primeiro casamento, Alexandre? É, o primeiro. O meu passado é para continuar no passado. Eu disse aquilo, Edu. E onde é que este já vai? Sim, senhor, Alexandre, ainda trabalha? Trabalho. No quê? Se não é inscrição. Hoje, diga. Se fosse na serralharia, que era fértil. Era o patrão da serralharia, estava tudo... Ah, eu entretanto, Alexandre, para ver que te cheguei, vou. Diz-me só você, Eduardo, tens carro? Sim. O Aras, onde? Cristal de Peve. Cristal de Peve. O que é direito? Não, não. De repente, o professor de Júlia me fia. Isso fica mais à mão. Alexandre? Sim. Tem carro? Tenho. Não, não, tem nem a minha esposa, eu não tenho. Aplausos. 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 Aplausos.